Pô, você faz um site pra mim, eu sei que você gosta da parada de tecnologia. Falei, claro, eu vou te dizer, nunca fiz um trampo. Eu fui muito honesto com ele, falei, nunca fiz nada profissional. Nunca ganhei dinheiro com isso, mas... Treze anos. É o que se espera de treze anos, você não tem ganho nenhum... Mas eu fui honesto com ele. Mas maneiro. Falei, vou tentar fazer o que eu posso e vou te cobrar um preço. Eu falei assim, acho que eu vou gastar aí umas... E aí na época eu fazia muito mais por hora do que outra coisa. Falei, acho que eu vou gastar aí umas sessenta horas fazer o teu site. E te cobro seiscentos reais. Eu falei, na minha cabeça eu falei, é isso aí, é isso aí que eu preciso. Vou ficar milionário. É, exatamente. O que eu vou passar a mão de dinheiro nunca mais. Seiscentos reais, quatorze anos, né? Pô, naquela época. Naquela época que dura muito. Hoje não é. Fazia cinco anos quando eu vinha pro Brasil, cara. Você tá milionário no Brasil. Você tá milionário, você tá milionário. A gente acabou de voltar dos Estados Unidos e percebemos que a gente tá pobre. Muito pobre. Olá, amantes da tecnologia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Experience. Aquele podcast que vai dar um up na sua barrinha de XP. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Eu sou o Gustavo Bordoni. E agora estamos recebendo mais um amigo de longa data, né, Cauê? Pô, a gente viu essa criança que crescer. Uma criança. Que agora já é um pai de família. Um cidadão americano. Já é cidadão americano também, já. Aí, é isso aí. Esse vai ser teu foco aí. Ah, mas eu não conheço a pessoa que vocês trouxeram. O cara trabalha nos Estados Unidos, programador. E veio trazer várias experiências. A gente vai falar um pouco mais sobre a história dele um pouquinho mais pra frente. Mas, Bordoni, hoje, pra galera te conhecer melhor. O que você faz hoje? Hoje eu sou gerente de desenvolvimento numa empresa de software pra WordPress. Eu gerencio uma equipe de oito pessoas aí. E o meu foco é fazer o level up das pessoas no soft skill. Também tem a parte técnica. Mas, muito soft skill pra pessoa que tá saindo ali do seu journeyman, do seu intermediário, pra um avançado. Que é... Esse pulo raramente é técnico. É muito mais no soft skill ali na capacidade de falar com as pessoas. Parece até que a gente combinou, né? Parece, parece. Porque, Bordoni, a gente tinha todos os podcasts. Mesmo se a gente ter falado pro palestrante... O palestrante, pro convidado. Que a gente tava falando sobre soft skills. Todos vieram com essa mesma... A gente acabou de gravar, né? Sim. E agora, mais uma vez, a gente volta pro mesmo assunto. Parece que essa história vai se repetir. É porque é a realidade, né, cara? Você, quando você começa... Você tá no início. Você fala assim, eu vou ser o melhor cara de PHP. Eu vou ser o melhor cara de Python. Tá, mas e a relação com pessoas? Eu não preciso de pessoas. Eu vou conversar com máquina. Eu vou ser programador. Eu preciso me relacionar com máquinas. E aí você vai evoluindo. Vai virando um profissional mais completo. E você percebe que, pra você evoluir... Você não precisa mais evoluir no Python. Você precisa evoluir na vida. Na sua mente. Na sua empatia. Na sua forma de se relacionar com pessoas. E é exatamente isso que melhora a sua barrenha de XP. Isso. Mas deixa eu voltar pro nosso convidado. Sim. E daí, hoje você falou. Trabalho liderando uma equipe de dev. Mas o que vocês desenvolvem? Você pode falar qual é a empresa? Qual o grupo que você tá ligado? Que eu acho que é bacana pra galera. Principalmente o nosso público que gosta muito dessas ferramentas. E tudo vai fazer sentido. Assista até o final que você vai ver a evolução desse cara. Pra você ver aonde ele chegou. Pô, obrigado. Aí, eu trabalho no Events Calendar. Que é um software de eventos pra WordPress. É o maior. Tem mais de 600 mil usuários. Sites ativos, né? A melhor forma de falar. E faz parte de um... Isso foi um guarda-chuva de empresas dentro da Liquid Web. E a gente faz parte do braço. Chama-se StellarWP. Que são todos os softwares que fazem parte dessa empresa de hospedagem. E todos esses softwares são todos em WordPress. Não existe nada fora do WordPress. É tudo focado. E a gente tem uma liberdade grande da empresa. Pra gerenciar as pessoas como a gente decide que é melhor. E uma das coisas que é mais importante pra gente. É sempre ter... Enxugar as coisas que são... Que vêm dessa... Você criar uma nova empresa. E você tem um monte de coisas que são super repetitivas. Quando você começa a crescer. A gente... Todas as empresas de software que vão entrando. A gente dá liberdade pra eles começarem a enxugar na velocidade deles. Mas faz parte dessa... Dessa transição que as pessoas têm. De vir pra empresa. E aí começam a fazer as coisas mais do jeito que a StellarWP quer fazer. E aos pouquinhos faz parte dessa coisa. Mas o Events Calendar é onde eu tô focado. E aí tem toda uma equipe paralela com o LearnDash, com o GiveWP, o Stick Content Pro. Tem todos esses... Todos esses softwares estão associados ao Stellar. E o Events Calendar é um dos... A gente até lançou agora um... Um mega rebranding do iThemes. Que é mega conhecido dentro do WordPress. Para a SolidWP. E o tema nosso que é o Cadence. São todos os softwares que estão... Talvez eu tenha esquecido um outro. Não, não. Falou os principais, né? Que são os softwares que fazem parte dessa empresa. E é sempre legal ter esse crescimento aí na parte do que a gente tá fazendo. E trazendo outras empresas. Porque uma das coisas que a gente percebeu é que todo mundo lá no... Toda vez que uma empresa nova entra, a gente tem uma sensação muito grande de que todo mundo tem muita coisa repetida. A gente faz coisas da mesma forma, parecida. E a gente começou a enxugar. E a gente começou a entregar alguns softwares livres, plataformas e coisas. É isso que a gente acaba fazendo. Deixa eu tentar contextualizar para o nosso público, mais ou menos... Porque para você é tudo muito natural. Mas para quem tá do outro lado, talvez tenha ficado uma sopa de letrinhas. Primeiro, se eu tiver errado, você me corrija. Então, vai lá. Gustavo Bordoni é um cara... É o cara do WordPress. Se apaixonou pelo WordPress e começou a trabalhar com isso. Daí eu lembro que você foi convidado e começou a trabalhar para uma empresa que eu chamava... É Modern Tribe antes. Isso, exato. E a Modern Tribe desenvolveu um plugin para o WordPress, que é o The Events Calendar. Que ele faz venda de ingresso, transmissão de evento pela internet. Para quem é aqui do Brasil, é você pegar e ter o teu próprio Simpla. Você no teu site, usando os plugins. Que ele é um dos líderes de desenvolvimento. É uma empresa gringa, tá? Ele tá fora do Brasil já há bastante tempo. Você consegue fazer a transmissão, vender ingressos. Inclusive, quem usa esse software? Nós estamos utilizando dois softwares da empresa dele. Exato. O curso em vídeo, toda vez que você entra lá no site e vai fazendo os cursos, né? E depois tem o certificado e tudo mais. LearnDash. Isso. A gente utiliza o LearnDash há algum tempo. E agora nós estamos usando o Event Calendar para fazer as inscrições do curso em vídeo experience. Então, você que vai estar aqui no Rio de Janeiro, né? No dia 9 de dezembro, encontrando a gente, falando sobre tecnologia, trocando experiência com profissionais. A gente trouxe o Bordone aqui agora. No evento, a gente vai trazer a galera do Nubank, galera da Americanas, galera... Me ajuda, Boticário, BTG, Nômade, Hostnet, Americanas. Vai ter uma galera trocando experiências. Só que isso vai ser ao vivo. Se você ainda não fez a sua inscrição, acessa agora xp.concevido.com. Talvez a minha pronúncia tenha sido péssima, mas apareceu aqui, né? Cursovide.com, um xp na frente. Para você poder fazer a inscrição nesse evento. Inclusive, no momento em que você fizer a inscrição, você já vai estar em contato com o software do Bordone. Isso. E daí, só para contextualizar. Aí, existe uma empresa que é uma empresa de host. Nos Estados Unidos, chama Liquid Web. Que é uma empresa bem grande. Eu acho que é um dos maiores hosts do mundo. Pode estar me enganado. E a estratégia dessa empresa de host tem sido a seguinte. Ah, vamos numa empresa de software, que não são empresas de software, que desenvolvem plugins para o WordPress. E eles estão comprando essas empresas. Aí, ele comprou, por exemplo, a Modern Tribe. Ele não compraram a Modern Tribe. Como é que aconteceu? Isso é uma parte engraçada. Que é a parte que a maioria das pessoas não tem noção de como funciona. E é aquela coisa. Você entra no software e você fala, ah, o que o Guanabara falou. Ah, eu vou ser o cabeçudo do PHP, do Python, não sei o quê. E quando você vai crescendo, você vai vendo que as coisas não são... O jogo não é jogado dessa forma, sabe? Tem coisas que são diferentes. A empresa foi comprada separada. Primeiro, eles compraram a... Eles já deviam ter conversas da outra parte, mas eles compraram a parte de software separado. E aí, dividiu a Modern Tribe em duas empresas. A gente virou o Events Calendar e foi comprado pela Liquid Web. E aí, alguns meses depois, quase nove meses em seguida, eles compraram a parte de agência que fez site para Harvard, Stanford, Disney. Caraca, gigante, hein? Só big player lá nos Estados Unidos, só galera grande. E aí, eles compraram o Modern Tribe para fazer o meio de campo entre o host e todos os soft. Eles são o nosso time de ataque para inovação, essas coisas desse gênero, sabe? E aí, só complementando, a estratégia da Liquid Web é encontrar plugins que eles acham que são bacanas e que eles podem incorporar e vender como um serviço diferencial. E daí, dentro dessa família, o Modern está passando assim. Às vezes, chega um outro plugin ou uma empresa de software que chega e eles falam... Às vezes, a gente faz um sistema de login assim e está meio lento. O outro, a gente já descobriu que faz de outra forma. Então, essa empresa, pô, imagina se a Hostnet tivesse dinheiro para caramba e pudesse, nos Estados Unidos, você levanta a capital, então, você tem um dinheiro de investidor, aí você vai em empresas um pouco menores... E compra um bom software. Compre um bom software e leva para dentro. E eu acredito que em algum momento, a Automatik vai chegar perto e falar, cara, vamos levar tudo para dentro de casa ou não. Não sei o que vai acontecer. Porque é tudo muito colado. E o modelo que o Bordone está falando é parecido com... Por exemplo, você usa o WordPress. A gente fala muito sobre o WordPress, a gente tem curso de WordPress. A gente é apaixonado pelo WordPress tanto quanto o Bordone. E aí, a pessoa pode... E isso é até uma discussão interessante, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou ganhar dinheiro fazendo site. Será que isso dá dinheiro? Será que... Cara, wordpress.com é uma iniciativa, um open source, que você pode baixar, usar... Bordone me conhece o que eu acho que eu não estou errando. O .org, perdão. O .org é o open source, todo mundo pode baixar, criar plugin. Mas o .com já é pago. Ele é um fizinho que você paga. E se você é uma grande corporação, vamos lá, vamos dizer que a gente aqui no Curso em Vídeo... A Disney, como eles... Vamos ver que a gente aqui no Curso em Vídeo é muito grande. A gente cresceu para caraca e a gente tem 500 mil alunos. A gente já tem mais de 500 mil, na verdade. Vamos lá. Suponha, a gente tem... Vamos dizer que a gente tem 50 milhões de alunos. Eu queria muito. Aí, provavelmente, a gente fala... Cara, a gente não está conseguindo lidar com a ferramenta e nem é nosso core business. Nosso core business é fazer um negócio. Daí a gente chegar lá na Liquid Web e falar... Olha, vocês vão gerir para a gente. A gente só quer cadastrar. E aí, por isso, provavelmente, eles compraram... Não, compra a galera que executa também. Porque o cliente grande, no final, ele não quer baixar o software, ler o software. Ele quer usar o software. E é o mesmo modelo do WordPress. Por exemplo, quando o WordPress tem um serviço que é o WordPress VIP. Que é da Automattic. Que é da Automattic. Sim. E aí, uma das coisas que eu ia complementar o que você está falando, que eu acho que é interessante ter esse ângulo da conversa, que é que a Liquid Web nunca teve a coisa de fazer essa mescla no começo. A ideia deles era ser líder de pensamento. E foi uma das coisas que eles queriam... Pelo menos é a intenção deles inicial. É poder ter o WordPress como o principal braço de... Vamos dizer assim... Eles serem conhecidos por terem tanto a parte de hospedagem, que um dos grandes negócios deles é hospedagem em um WordPress, claro. Mas eles têm toda uma questão de estar presente como liderança de pensamento. Que é uma das coisas que é muito complicado de você... Como que você... Você não compra isso das pessoas. Você tem que... Você tem que estar autorizados. Você diz liderança de pensamento. É assim, a pessoa pensou em WordPress, pensou em hospedar alguma coisa em WordPress, pensou na Liquid Web. É como se você pensar em e-commerce e WordPress, você pensa em WooCommerce. Por isso que a Automattic adquiriu o WooThemes, que era o dono do WooCommerce. E eles transformaram em só Woo. Não é mais o WooThemes. Porque os temas já não são parte do negócio deles. Fora. Então, essa que eu acho que é... Essa foi a principal, vamos assim, jogada deles em questão de querer. Mas, ultimamente, existe mais esse pensamento internamente. E a gente recebe conversas internas relacionadas a... Pô, como é que a gente faz isso para crescer para esse lado aqui? E as conversas que são... Que é a parte de você ter um... Ter todo mundo junto num Slack só. Para poder conversar sobre essas coisas de uma forma mais... Nossa, mano. Trazendo aqui agora mais um pouquinho para o podcast, é o seguinte. Agora você já sabe de onde o Bordone está agora. Só que onde ele está agora, provavelmente, está bem distante de onde você está agora, que está assistindo a gente. E a nossa ideia é tentar trazer... Porque a gente vai sempre trazer gente da gente aqui. A gente não vai trazer o... Ah, o... Deus queira que a gente consiga trazer, sei lá, o Matt Mullenweg aqui. Como a gente já conversou algumas vezes. Não é impossível. Mas a ideia é a seguinte. O Bordone é gente da gente mesmo. É uma origem que provavelmente é bem parecida com a sua origem. E aí é que a gente vai tentar, né? Botar aqui a experiência dele para poder chegar até onde você já sabe que ele chegou. E o pequeno Bordone, e a gente sabe que é pequeno mesmo. Quando que começou a tua paixão por programar? Para aprender a programar? Qual foi a primeira faísca que te fez querer aprender a programar? Então, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que meu pai é matemático, doutorado em matemática. Ele é um cabeça de programar. Ele não foi a intenção dele ir para a programação. O que aconteceu foi que ele começou a perceber que matemática, a grande maioria das coisas, é programação. E ele trabalhou muito tempo no Laboratório Nacional de Computação Científica, que era aqui no Catete e foi para a Petrópolis faz uns 15 anos. Mais que isso, tinha 20 anos que foi para a Petrópolis. E ele sempre teve computador em casa, sempre fez a questão que eu participasse de tudo com ele. E ele sempre me explicou como que as coisas funcionavam por trás das coisas. Ele programou em cartão perfurado. Então, assim, é outro esquema, sabe? E hoje, continuou programando. Ele ensina, ensinou até... Aposentaram ele agora na UFRJ. Aposentaram ele, é ótimo. Pegou pelo braço assim, ó, o senhor não vai mais entrar aqui, pelo amor de Deus. Tipo isso. Pode ficar em casa, tá autorizado. Tá autorizado. Como que é o nome do seu pai? Paulo Bordoni. Paulo Bordoni, grande abraço. Vai lembrar da gente. Ele lembra. Eu conheci o seu Paulo Bordoni junto com o Gustavo Bordoni. Ele falou que queria vir aqui. Você devia ter trazido. Eu ia trazer, mas ele estava enrolado com outras coisas hoje, que tinha outras coisas para resolver. Queremos o senhor aqui. Vamos lá. E aí, a gente conversou, sempre conversou quando eu era molequinho, bem molequinho, sete para nove, nossa idade. Sempre tive contato com o computador. E aí, a primeira coisa que eu... Eu sempre gostei de jogar jogos de computador. Claro. Todos. Todo mundo. Sempre gostei muito de jogar. E, na época, eu queria fazer um fórunzinho de jogo. Porque eu falei, pô, não tem esse jogo aqui? Em português, não tem nada para brasileiro. Vou fazer uma parada. E aí, fiz uma coisa. Era do PHP BB na época. Fiz. Então, tu já chegou na Era Boa, porque nem seja aí. Os meus primeiros fóruns eram em Pearl. Eu pulei. Eu pulei o Pearl. Você é um pouco mais novo. É, porque tu já chegou e já tinha o PHP. Já tinha o PHP BB. Já tinha o PHP. Tava no iniciozinho. E tinha algumas coisas. O PHP BB bombava. Todo mundo gostava. Era o fórum top da época. E tu montou um... Aí, um ambiente, um servidorzinho. Com o PHP BB. Um servidorzinho. Na época, eu acho que era HostGator. Não lembro qual que era. E aí, foi. E aí, daí, para frente, o que aconteceu? Eu cheguei na... Chegou um momento que eu falei, beleza. O jogo dá muito mais trabalho do que o fórum. Não é para mim. Não é a minha parada. E aí, surgiu a oportunidade de fazer um sitezinho. Um sitezinho para um site de anime. Que eu queria... Mas que fique bem claro. Você pensa, surgiu uma oportunidade. Eu tinha 17 anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. É isso, é isso. Só para você entender. Para você entender qual é a parada. Ah, surgiu uma oportunidade aí. Eu tinha 12 anos. Estava ali. Estava jogando bola na rua. Entrei e falei assim, vou fazer um site. Sabe uma coisa que eu acho que se perdeu um pouco nessa nova geração? Já que a gente está falando disso. Fugindo um pouco do... Ih, ó. Vem papo de velho. Papo de velho. Não, não é isso. Acho que antigamente, para a gente poder publicar a nossa opinião, você precisava fazer o teu fórum. Você precisava... E as coisas foram facilitando de um jeito tal em que as pessoas começaram a dizer, não, eu vou no Twitter e publico a minha opinião. E está tudo certo. Eu vou no YouTube, gravo um vídeo de eu jogando e está tudo certo. A gente... Tinha que criar o nosso próprio ambiente. Nós tínhamos que conseguir fazer o computador ligar. Tinha que fazer o Windows ligar. Tinha que conectar o Windows na internet. Você tinha que convencer o computador que ele deveria funcionar. E daí você tinha que achar teu mundo. E aí você construía teu mundo. Hoje o cara, ele fala assim, ah, eu estou rodando meu servidor no Discord. Isso aqui não está rodando servidor nenhum. Ele só quer um grupo lá. A verdade é essa. Só gerencia. Você só está usando uma aplicação. E que está tudo bem. A tecnologia avançou. Exato. Você vai buscar outras coisas. Mas continua, querido. Não, e aí eu queria falar o seguinte. Eu queria fazer esse site de anime. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar um software. E aí tinha aquele... A triade, né? A triade que era o WordPress, o Drupal e o Drupal. Que eram os três softwares. E na minha cabeça eu peguei o Drupal para abrir, instalei, rodei na minha máquina. Eu falei, isso aqui é muito fuso E para chegar em uma coisa assim. Eu quero um negócio, eu vou botar um... Na época o Naruto era o... Explodindo. Eu falei, pô, eu quero só postar um negócio, eu quero botar os links aqui e acabou, sabe? Não quero configurar 20 menus, não quero nada disso. Quero simples. E aí eu fui no Drupal. O Drupal tinha... Eu vi muita gente na época reclamando que eles tinham saído... Estava saindo do versão grande, major version do Drupal de uma para a outra. Eles sempre faziam todos os plugins morrerem. A compatibilidade ia tudo para o espaço. Que eles são mais focados em desenvolvimento mesmo. É o desenvolvimento mais core. Então a coisa... A gente fala assim, ó, a gente está usando uma tecnologia nova, morreu tudo que era antigo. Aí eu falei, pô, todos os artigos que eu peguei, todos, nada funciona. Não vale a pena investir nesse tamanho, né? Eu falei, não vou investir em tempo nisso aqui. Aí eu olhei o WordPress, estava ali nessa versão 1.9, eu acho. 1.9. Ainda era um sistema de blog. É, não tinha nem o que hoje, só para quem entende, o custom post type que existe, só foi entrar no 3.0. E aí foram aí três aninhos que era só a categoria para fazer as coisas. Eu tinha que esconder a categoria, tinha todo um jogo de programação ali por trás. Tinha uma jogadinha, tinha uns macetes para fazer, tinha uns gambiarras. Tudo isso para fazer um site de anime. E aí, em seguida, eu percebi que esse site de anime, eu corri o risco de tomar uma cartinha da Polícia Federal, se desse um problema, porque não era nada legal, não tinha noção. Não tinha 13 anos, não tinha noção de nada. E aí eu fazia Kung Fu na época, o meu mestre chegou e falou assim para mim, pô, você faz um site para mim, eu sei que você gosta da parte de tecnologia. Eu falei, pô, claro, eu vou te dizer, eu nunca fiz um trampo. Eu fui muito honesto com ele, falei, eu nunca fiz nada profissional. Nunca ganhei dinheiro com isso, mas... 13 anos. É o que se espera de 13 anos, você não tem ganho nenhum... Mas eu fui honesto com ele. Mas maneiro. Vou tentar fazer o que eu posso e vou te cobrar um preço. Eu falei assim, acho que eu vou gastar aí umas... E aí na época eu fazia muito mais por hora do que outra coisa. Eu falei, acho que eu vou gastar aí umas 60 horas para fazer o teu site. E te cobro 600 reais. Eu falei, na minha cabeça, eu falei, é isso aí, é isso aí que eu preciso. Vou ficar milionário. Ah, é, exatamente. O que eu posso dar um dia nunca mais. 500 reais, 14 anos, né? Pô, uhul. Naquela época, cacete. Naquela época que dura muito. Sim. É, hoje fazia 5 anos quando eu vim para o Brasil, cara. Você está milionário no Brasil. Você está milionário, você está milionário aqui. Mais ou menos na inflação. A gente acabou de voltar dos Estados Unidos e percebendo que a gente está pobre. Muito pobre. É, mas isso sempre é. Cansa. Mas, e aí, a partir daí eu falei, pô... E o site do Kung Fu ainda está no ar? Ah, cara, estava no ar até alguns, acho que 3 anos atrás. E aí, se eu for no Wayback Machine, você acha lá. Outro dia eu cacei, eu fui no meu e-mail, eu não deleto e-mail, né? Claro, de e-mail infinito, vou falar, vou deletar para quê? Aí eu fui lá, cacei o nome do meu mestre e falei assim, vamos ver se eu tenho um e-mail dele aqui. Não lembrava o link. Uma pessoa lá no trabalho falou, pô, é o primeiro site que você fez? Eu falei, fui procurar. Eu fui lá no Wayback Machine e tinha uma screenshot do site. Eu falei, ah, isso aí sim. Até hoje? Tem lá. E na época, olha só, pensando antes do meu tempo, eu fiz a versão escura e a versão clara do site. Garota foi antes do seu tempo. Já um scriptzinho. Mas, no final das contas, eu fiz esse trampo e aí, daí para frente eu falei, quer saber, eu gosto de fazer isso aqui. Eu sei fazer isso direitinho, sabe? E até então você não tinha feito ensino técnico? Nada. Nada, nada, nada. 14 anos, né? Eu não tinha nem... Eu estava no ensino médio. Eu ia entrar no ensino médio no ano seguinte. Isso. Aí no ensino médio apareceu, estudando em Pedro II, colégio público, na Tijuca, ali na Tijuca. É um colégio público, fiquei bem claro, se você não conhece, é um colégio público de muita qualidade, né? Aqui no Rio de Janeiro. Um dos melhores do Rio de Janeiro. Eu, assim, não tenho nem como... Assim, minha mãe fez sempre um trabalho muito bom de querer uma boa educação em relação ao colégio e eu fui sorteado, terceiro sorteado de 150, que era um... Então você entrou no comecinho, entrou no Pedrinho. Não, entrei no Pedrinho, entrei bem no comecinho. Maneiro. Fui sorteado, nunca fiz prova para o colégio. Tenho uma sorte, minha mãe disse que chorou. Tu deu sorte e depois fez valer, né? Porque você podia ter dado sorte e largado para lá, né? E eu acho maneiro, cara, uma coisa que eu vou bater de novo nessa peça. A gente tem muito... A gente, que eu digo assim, o Brasil, a gente gosta muito de esculhambar o que o Brasil tem. Mas tu tá vendo, mais uma vez a gente tá com um convidado aqui que veio do ensino público numa escola, acho que é federal, né? É federal. E que tem espaço. E daí, só para contextualizar, o Pedro II, ele é uma escola que vai desde o ensino... É do Pedrinho, né? Do Pedrinho, que daí é sorteio. Exato. Aí quando vai para o ensino fundamental, aí já não é mais sorteio, é por prova. Então, quando você entra no Pedrinho, se você não fizer nada de errado, você tá garantido até o final. Se eu não me engano, o ensino fundamental são os dois. Você tem que ser sorteado para poder fazer a prova, se eu não me engano. Eu acho que é assim. É no ensino médio que é só a prova, se eu não me engano. Mas você consegue ir desde criança até o final, até entrar na vida profissional, você consegue ir amparado por eles com um bom ensino. Sim. Então, só para contextualizar, os pais do Bordone não precisaram gastar um real na educação dele com investimento privado. E eu gosto de bater nisso. Eu já falei isso outras vezes, outros podcasts. Às vezes, no Brasil, a pessoa pergunta, não, eu tenho que estudar na faculdade tal que custa, sei lá, 4 mil, 5 mil. Eu preciso fazer um curso de programação que custa... Só vai ser bom se for lá. Cara, aqui, Bordone, tem gente hipotecando a própria carreira. É o seguinte, eles chegam aqui e dizem, não, eu vou te dar o ensino e você vai ficar, quando você conseguir um emprego, você vai ter uma dívida comigo. Cara, isso é... Não tem necessidade disso, entendeu? E aí, eles vendem uma ilusão. Essa venda da ilusão é um negócio que é complicado. E não é só aqui, não. É que acontece no mundo todo. Também tem, também tem. Mas só que lá não é no ensino médio, é no ensino fundamental. É na faculdade que tem esse sonho. Pô, você vai fazer isso aqui... É porque a faculdade lá é carão também, né? É caríssimo. A minha esposa, cara, eu paguei junto com ela. Quando a gente se casou, em seguida, ela tava pagando ainda a faculdade dela. O crédito estudantil, né? Exato. Ela pagou até os seus... É pro resto da vida, quase. Até os seus 30 anos, cara. E tem gente, e assim, ela fala assim, eu sou muito surtoso. Tem amigas dela que tem 40 e estão pagando. É. Isso é uma loucura, cara. É complicado. Vale uma casa. Sim. E aí, no Pedro II, tinha a opção de você fazer o técnico em computação, informática? Tinha, exato. Porque era o... Eu não vou lembrar o nome. Mas era o técnico de computação. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu falei com todas as letras. Eu falei assim, eu não acho que eu preciso de forma alguma, assim, na minha cabeça. Eu falei, eu acho que não vai ter muito, mas eu falei, eu vou investir. Porque qualquer investimento naquela época, eu falei, vou botar meu tom, não tem problema. Porque o que eu mais tenho hoje é tempo. Então, vamos embora. E aí, eu entrei e acabou que... No meio do curso, eu percebi que os meus professores estavam fazendo as coisas parecidas que eu já estava fazendo dos freelancers que eu pegava. Eu falei, beleza. E um deles, eu até quase fiz um freelancer com um dos meus professores na época. Acabou que a gente não fez, que ele mudou de outro estado e a gente acabou fazendo junto. Mas foram três anos que eu fiz o que eles chamam de técnico de informática. E eu fui o segundo ano de técnico de informática no Pedro II. Eu não sei nem se existe ainda. Existe. Ainda existe. Eu não sabia, não, que ainda tinha. Tem. Então, deixa eu deixar uma dica para o nosso ouvinte. Porque a gente tem dois perfis aqui. A gente tem um garotão. E, cara, se você é novo e acha que a área de TI é para você, mais uma vez, tenta procurar uma escola técnica, no Instituto Federal, no Rio de Janeiro, Faietec. Isso. Tenta buscar uma escola. E tem muitas opções, escolas públicas, que têm esse caminho. Você, por exemplo, o professor Guanabara dá aula na Faietec. Dá aula numa das unidades. Você não consegue pagar para ter aula com ele, a não ser que você vá no curso de Video Experience. Mas a aula de Hard Skill, ele só dá no ensino público. Só no online. E outra coisa que as pessoas... No Brasil, um professor de escola pública tende a ganhar mais do que um professor de escola particular. Sim. Isso é muito doido. Sim. Porque a gente aqui fala para caramba e quando a gente olha, assim... Não estou dizendo que o Brasil é maravilhoso e tal, mas, cara, a gente tem que ver os prós e os contras. E a gente está vendo várias histórias aqui em que você vê um caminho educacional que não foi tão caro. E eu acho que hoje, cara, com a internet, com o curso em vídeo, com você, todas as ferramentas estão disponíveis. Não existia. Não existia, exato. Nada disso existia. E uma das coisas que eu falo com todas as letras, com todo mundo, você tem que jogar o jogo que foi dado para você. Você não joga o jogo que as outras pessoas estão jogando. Ah, esse é o corte, hein? Você tem que jogar o jogo... Qual foi? Você tem que jogar o jogo que foi dado para você, não o jogo que as outras pessoas estão jogando. Isso aí. Ficou bonito. Porque eu sempre acho que quando você fala de... Ah, pô, eu quero fazer, eu quero ser assim, eu quero ser XYZ no Google, no Microsoft, no... Calma, respira. Que isso não vai ser pelos próximos 10 anos, a não ser que você tenha uma sorte e uma capacidade técnica gigantesca. Vou dizer o seguinte, é o seguinte, eu gosto de falar para as pessoas que eu gerencio, eu sempre falo, olha só, tem três coisas que você pode afetar. Desculpa, tem duas? Tem três tipos de momentos na sua vida que você só consegue afetar dois de verdade. São as próximas seis semanas e os próximos três anos. Ali, um ano e meio, um ano e pouquinho, cara, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai sofrer um acidente, vai estar com a sua perna machucada, você não vai ter foco para estudar. Foca nas suas próximas seis semanas e qual é o teu plano de cinco, seis anos. E aí você faz, o que eu consigo fazer nas próximas seis semanas? Eu vou me dedicar todo dia a o que eu falo. Foco, né, cara? É foco. E isso é uma coisa que as pessoas falam, qual é a diferença do profissional que veio dos Estados Unidos e veio do Brasil? Muitas vezes eu acho que pela realidade onde a gente vive, a gente tem muito mais coisa que distrai a gente. Porque a gente não vive num lugar onde, isso é uma coisa que eu digo, quem vive no Rio sabe. É um lugar seguro de se viver com a tranquilidade que você tem de tirar o seu celular na rua e andar com o teu cachorro de noite. Não é, você não vai ter isso. Então, o que eu falo? Você vai ter distrações que você nem percebe que está ocupando espaço na tua cabeça. Então, você tem que dar o tempo que você tem para estudar, o tempo que você tem para aprender alguma coisa ou fazer alguma coisa. Dedica, se não 100%, o máximo que você pode. Eu sei que nem todo mundo teve a oportunidade que eu tive de ter uma casa tranquila, onde os pais... Muito bom ter falado disso. Que os pais falam assim, olha só, vai, estuda, foca. Se você tem uma casa... Se preocupa só com isso, o resto a gente faz. Sempre tive comida, sempre tive disposição... Meu pai sempre teve disposição de me ensinar, com brigas e barrancos, mas me ensinou... Seu pai foi teu mentor, né? E até hoje ainda? Hoje eu diria que o meu pai é uma pessoa que eu converso de tecnologia quando eu tenho oportunidade. Só que ele já é um senhor de 75 anos. Então, assim, ele tem as suas limitações de aprender novas coisas, porque isso vem com a idade. Mas é um cara que se eu precisar conversar sobre... Ah, por exemplo, teve uma coisa de supercondutores que saiu recentemente. Pô, foi uma ótima conversa de meia hora. Maneiro, né? Você não tá com o meu pai pra falar sobre supercondutores. Eu não consigo fazer isso. Foi muito divertido. Não, maneiro, maneiro. Agora, eu vou começar sobre ele com a tecnologia que saiu anteontem. Estrutura interna do WordPress, versão 2024, não vai rolar. Não é o que a gente... Eu vou conversar com ele. Agora, é um cara que é uma cabeça de matemática e... Bom, venhamos e convenhamos, eu tive uma oportunidade muito grande em casa. Sim. Por ambos sempre quiseram que eu estudasse. E eu digo com todas as letras, a maior coisa que você pode fazer para a tua carreira de tecnologia é entender inglês. E assim, não existe carreira de tecnologia que seja, vamos dizer assim, que tenha um futuro fora de um foco específico. Se você tá numa coisa que é só no Brasil, beleza, ok. Agora, se o teu foco é ser uma pessoa que tá sempre atualizado e essas coisas, você vai ter que aprender pelo menos a ler o inglês. E isso é uma coisa que todo mundo brinca, fala, ah, o inglês é importante, eu quero... Não precisa falar o inglês perfeito. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Minha esposa fala cinco idiomas. Então, ela fala italiano, francês, português, inglês, claro. Espanhol... A sua pretende é claro, sua esposa não é brasileira. Não, não é brasileira. Mas ela chegou aqui falando português claramente. Não, ela só tem vergonha de falar porque ela é uma pessoa mais fechada e gosta dessa privacidade, ela não gosta de se arriscar, vamos dizer assim. Então, ela fala português muito bem. Então, uma das coisas que eu digo é a seguinte, cara, você saber ler o idioma é muito importante. Mas o brasileiro tem sempre uma coisa de falar, ah, eu não sei falar direito, não sei o quê. E a crítica, eu não sei se nos outros estados é, mas no Rio é. As pessoas são muito críticas ao seu próprio inglês. Tem que ficar perfeito. Tem que sair, tem que sair aquele inglês lindo. Cara, eu preciso, você pode ser, sabe, my friend John. Fala do jeito que der. Sabe, pode ser my friend John, não tem problema. Aquela coisa que... Qual é a palavra? Friend John? My friend John. Eu ouvi um meme outro dia que a pessoa fala, como é que teu inglês está saindo? A pessoa, ah, but I speak English and it's perfect. Como é que você soa? My friend John, I wanted to say. Joel Santana, aqui é o Joel Santana. É, o Joel Santana também. E esse é, assim, eu brinco com isso, mas eu estou falando sério. As pessoas têm que entender que não precisa ser perfeito, não precisa soar americano, britânico ou o que seja. Tem que soar claro no que você quer dizer. Tem que se comunicar. Eu acho que o inglês, como é uma língua franca, você vai ver o indiano falando inglês de um jeito, você vai ver o africano falando de um... Estou falando dos que falam inglês nativos. Mesmo eles, o inglês deles é completamente diferente. Então, é uma língua que já... O americano, eu não vou dizer assim, não sei no ambiente formal, mas quando eu tive contato, eles não estão se importando se você está... É a mesma coisa, quando você vê um americano falando português, o português que ele falava, você vai falar, caraca, maneiro, você está falando português. É, tipo, você... Mas eu acho bacana que você é o segundo episódio, na seguida, que o cara fala, não, quando eu comecei a falar inglês, a coisa mudou. E daí eu vou falar, Guanabara, por que você está fazendo curso de inglês no curso em vídeo, e você não está mais fazendo curso de programação? É isso. Às vezes, não sei o que, daí a pessoa não entende. Não. Você faz parte. E a gente vem para a experiência, daí fala, cara, todo mundo está chegando aqui e está falando, cara, qual é a linguagem que você tem que aprender? Tem que aprender inglês. E não é por mal, as pessoas falam assim, pô, eu tenho muita dificuldade de aprender idiomas, cara, olha só, vou dar a dica que eu... Sim, se você chegou num ponto, você falou assim, ai, eu não sei se, como é que eu começo em inglês? Cara, começo é um curso. Curso em vídeo. Exato. Então, você começa e você se foca. É aquele negócio que eu estava falando há alguns minutos atrás. É o foco. É um centavinho por dia. Exato. Você só enche a conta com um pouquinho de cada vez. Se você tentar encher tudo de uma vez, você quebra, você não tem como comprar Desmotiva. Desmotiva, exato. Então, no final das contas, o que eu digo para todo mundo, sim, se você quer entrar em tecnologia, você tem que parear as duas coisas. Você tem que aprender o inglês e você tem que aprender a ter foco numa tecnologia ou algumas tecnologias. Porque tecnologia tem para todo mundo, tem para tudo que é gosto. Eu acho que você tem que focar na tua essência. Quando você constrói um prédio, todo prédio bem construído, ele tem uma fundação boa. As pessoas hoje, quando vão começar a trabalhar com tecnologia, querer estudar tecnologia, ela quer começar na portaria. Ela quer, não, eu quero uma portaria bonitona. Aí você fala, e a fundação? Não, a fundação, deixa para lá. Vamos fazer um negócio bonito. O teu prédio vai subir e ele vai cair. Porque você não teve a fundação. Então, o foco do profissional hoje, ele tem que ser a fundação. Se você não tem uma boa fundação, você não constrói um bom conhecimento. E eu vou falar uma coisa nisso aí. A fundação não é necessariamente uma faculdade. A faculdade pode ser parte do jogo. Uma boa educação formal pode ser parte do jogo, mas não necessariamente. Eu vou dizer com todas as letras. Eu acho que a pessoa que sabe entender onde ela joga o jogo direito, eu não sou um cara que fez faculdade. Eu não consigo sentar numa sala de aula e ficar ali fazendo aquela... Para mim, é muito maçante para mim. Eu tenho a minha velocidade. E se é mais rápido ou mais lento do que uma aula, eu tenho a minha velocidade. Então, eu vou na minha, sabe? No episódio anterior, a gente conversou sobre isso. A gente falou com o Mergulhão. E eu falei assim, a faculdade hoje, ela não é essencial. Mas ela se torna importante na medida de que, além do conhecimento, além da fundação que ele vai dar, e nem sempre todo mundo tem a disciplina de estudar sozinho e de correr atrás do próprio, também vai te dar contato pessoal. Você vai conhecer, provavelmente, as pessoas que vão ser seus primeiros colegas de trabalho. Vai ser o cara que vai te levar para a primeira experiência de trabalho. Pô, eu consegui um emprego, estão precisando de mais um. Você é bom também, assim como eu. Vambora comigo. Então, esse tipo de conhecimento faz muito bem. Eu acho que o Bordoni, no caso dele, você vai me complementar. Mas assim, a gente está falando aqui, voltamos desde a escola. Aí você entrou na escola. Teu pai foi um grande incentivador. Você teve tempo para estudar. E dentro da escola, você já começou a fazer um site, como eu também. Dentro da escola, eu já estava fazendo site, ganhei um dinheiro aqui e tal. E daí você vai... E você entrou... Aí eu acho que já começa a misturar com a história do Guanabara, né? No caso, era o Guanabara.info. Você foi se misturando com as comunidades. É, como que ele... Como é que ele chegou? Como é que você chegou até mim e ao Cauê? Foi o dia que a gente se conheceu. Aí o que aconteceu depois desse jogo da... Eu sempre tive em casa a oportunidade, não sei o que. E aí eu comecei a querer trabalhar com a coisa. E aí percebi que tinham eventos para fazer networking. E aí eu falei... Exato, é isso que eu estou falando. Eu preciso estar lá. Porque tem pessoas que sabem o que estão falando. E aquela coisa que todo mundo brinca. É, mas o que é? Foi um monte de gente com um monte de experiência. Falei assim... É que todo mundo, cara. Todo mundo é o jogador principal da vida deles, sabe? Que é aquele negócio que as pessoas esquecem. Todo mundo tem um mar de experiência aí que você tem como absorver tão mais rápido quando você vai falar com uma pessoa que tem experiência e que está disposta a te pegar dois, três baldes do mar que eles têm e fala assim... Toma aqui. Eu padrinho, né? Só bebe aqui. Só bebe aqui. É, exato. Então, assim, com todas as vezes. Eu quis participar desses eventos. E, se eu não me engano, eu tinha um que era o... Ai, como que é o nome? Era um blog, alguma coisa. Blog camp. Blog camp, exato. E aí fui participando, não sei o que. E teve um evento que eu escutava o podcast na época, no comecinho do Guarabara. E tinha gente que... Aí, viu? Ah, mas você... Agora que você está entrando na modinha do podcast. Quando esse garoto aqui era criança, ele escutava o podcast... Guaracast. Exato. E aí, cara, eu fui no evento e aí... Eu estava com o meu pai lá, porque eu não podia ir sozinho, tinha 13 para 14... Eu estava com 12 anos e pouquinho. Eu falei, vamos lá comigo, me ajuda, não sei o que. Porque eu comprei... Se você não pode comprar, eu gasto com menor. Aí eu comprava... Pedi para o meu pai comprar, comparava o meu e dele, eu ia. Aí no meio ele falava, vou lá tomar um café. E eu ficava solto ali fazendo as coisas. Ele já tinha confiança que eu estava tranquilo. E aí, bati papo com ele, contigo. E conheci um desses eventos aqui no Rio. E mais em seguida, num evento que rolou em São Paulo, que foi um jogo de dois eventos, que a galera da organização do World Camp aqui no Brasil fez o primeiro World Camp Brasil, que foi antes de qualquer outro World Camp, que o Matt... O Matt Muller, que é o Donal Tomatik, estava aqui. Espera aí, rapidinho. Matt Muller, que é o Donal Tomatik, que é o criador do Word... O fundador do WordPress. Exato. O fundador do WordPress. O outro tem menos disposição. E ele é o front do WordPress. É o Mickey Mouse do... É o Mickey Mouse do WordPress. Então, assim, o que aconteceu hoje? Ele foi lá e eu falei, pô, tem que estar nesse evento. Meu pai falou assim, porra, como é que você vai viajar para São Paulo só? Não vai. Eu vou com você, filhão. Ele foi comigo. E a gente estava lá de novo. A gente trocou a ideia com o teu pai. A gente gravou um podcast naquele evento. Sim, sim. Eu lembro da menzinha lá. Eu tenho... Outro dia, quando você falou comigo, eu fui no Flickr e estava lá o nosso... Tá, está no Flickr. Eu falei, tá no Flickr. Certamente, está no Flickr. A gente gravou um podcast, a gente conversou com um monte de gente que estava no evento. E o evento era, tipo, existia uma rivalidade entre as ferramentas de... Hoje essa acabou, né? O WordPress dominou. Mas era o WordPress, o Joomla, o Drupal. A gente ainda criou uma brincadeira. Os super-heróis. Era o Drupal de ferro. Ai, eu lembro disso. Era o incrível Joomla e o Super WordPress. Cara, não lembrava. Era muito bacana, porque o WordPress ainda não tinha esse tamanho todo. Eu já tinha conhecido o Matt num evento no Latino Air. Hoje em dia vai ser muito difícil vir no Brasil, mas naquela época ele era mais novo. De Latino Air. É, a gente foi para o Latino Air, encontrou com ele lá. Não gravamos com ele lá. Lá a gente só tirou uma foto. Nós já almoçamos com ele. Foi lá no Latino Air. Foi no Latino Air. E daí depois teve esse evento em São Paulo. Foi um evento bem bacana, organizado pelo Thiago Barreta, a galera lá do E-Masters. CMS Brasil, não foi? Aí a gente ficou coladão lá. Aí teu pai, pô, teu pai virou amigo nosso também. É CMS Brasil. Isso aí. Lembrou? Agora tirou do baú. E no outro dia, como você falou, tinha um WordCamp. Nesse WordCamp a gente fez um podcast com o Matt. Com o Matt. Aí eu lembro que eu estava vindo de evento para evento. A gente foi lá em São Paulo, fez aquele negócio. E aí eu percebi que uma das coisas que eu queria fazer era estar participando da comunidade. Porque eu não tinha esse networking. Que foi super importante para os meus primeiros três freelancers que eu fiz. Freelancers e, desculpa, primeiros três empregos mais sólidos que eu fiz. Que foi, eu trabalhei em uma agência de design que se chamava Tuyuyu. Desculpa. Ai meu Deus. Tangerina. Tudo com T. Aí foi Tangerina durante nove meses para um ano. Aí eu saí dali e fui trabalhar com vocês uma época. Na Tuyuyu. Na Tuyuyu. Fiz, acho que a gente fez um ano e pouquinho ali. E aí dali eu saí para trabalhar na Aquatics, que era uma empresa aqui da Barra. Foi a primeira software farm que eu trabalhei. Que era só software. E era todo mundo em Python e eu era o único PHP. E foi aí que eu percebi que uma das coisas que eu faço muito bem que é a probabilidade de pegar um negócio novo rápido. Que é uma das coisas que eu falo, que para mim é super importante, foi eu perceber isso. Sabe? Que eu nunca tinha mexido em Python. Eu tinha exposição pelo meu pai. Sempre fez Python para a questão da academia. que é muito forte. As bibliotecas matemáticas bem potentes do Python. Exato, o Matplotlib, entre outros. E aí eu falei assim, cara, a gente fala assim, vamos fazer um hackathon aqui um dia e vai ser em Python. Eu falei assim, vamos embora. Vamos embora. Eu vou virar a noite aqui todos os dias com vocês e eu vou aprender esse negócio. Vai ser na força bruta. Então a gente sempre pergunta durante o episódio qual é o seu superpoder. Você consegue classificar que o seu superpoder é conseguir pegar alguma coisa do zero, virar alguma coisa mais experiente em um tempo menor do que as pessoas comuns, vamos dizer assim. É, eu diria que se eu pudesse falar assim, ah, meu superpoder é esse aqui. Meu superpoder é saber pegar uma coisa que é tecnicamente super complexa e absorver aquilo. Eu não sei traduzir para as outras pessoas o que eu sei daquilo ainda. Mas dentro de você você sabe. Mas eu sei me virar... Para você você sabe. Exato. Esse vira nos 30 ali, daquele primeiro momento ali, eu sou muito bom em fazer isso rápido. Que é uma das coisas que o meu chefe hoje sempre fala, que é uma das coisas que eu posso jogar em qualquer problema da empresa. E eu não tenho que me preocupar se você vai sair dali perdido. Eu sei que uma solução você vai dar. Entendi. Desse jogo. Isso é importante quando você está em uma empresa que tem muita gente fazendo... Tem muita gente que quer, pô, estrutura, estrutura, estrutura. Tem que ter o ticket, tem que ter o negócio. Tá dando problema aqui. Como é que faz? Só resolve. Aí você me joga dentro do problema e eu falo assim, eu vou sair do outro lado com uma solução. Não vai ter ticket, não vai ter nada. Eu vou dar uma solução. E aí depois a gente pensa como é que vai ser a reestruturação, como é que outras pessoas vão aprender o que eu botei. Essa é uma parte que às vezes as pessoas falam mas é fácil fazer isso. Mais ou menos. Tem umas coisas que são aí que eu tento dizer para as pessoas. Tem certas coisas que você não aprende, fazem parte de você, como você pensa. E tem outras coisas que você tem que descobrir quando você está fazendo, aprendendo a fazer reestruturação, essas coisas, você tem que aprender o que é a parte que você sabe fazer muito bem. O que te diferencia das outras pessoas. Essa é uma coisa que eu sei que eu me diferencio. Maneiro, maneiro. Mas voltando ali à fase tu e o you, porque foi uma fase que você foi muito importante na nossa vida, foi o seguinte, a gente estava com o podcast dando certo, a gente tinha sido eleito o melhor podcast de tecnologia do ano e o site que a gente estava, ele estava meio estagnado. Estava feio, né, Cauê? Foi eu que fiz. Você que tinha feito o site. Eu que fiz, então estava feio. Nessa época, a Hostnet e Guanabara eram uma parceria. E aí a gente veio com... O Cauê veio e falou assim, vamos remodelar o site. E aí a galera da tu e o you, no charuto, foi lá e redesenhou o site todo. Ele falou assim, agora precisa de alguém que pegue essa parte só desenhada e transforme isso na forma de um site. E eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. E aí a gente foi para onde? Bordone. Na verdade, quando eu conheci, eu sempre fiquei buscando talentos, vi o Bordone, vi o cara, grande talento, quero levar para perto da gente. E o caminho que eu encontrei para ele foi trazer ele para a tu e o you. Mas a tu e o you fazia o site. Ele também já era fã. Fazia todo sentido. Ele está lendo desse projeto. E acho que o charuto montou o design. E o Bordone montou o site e ficou administrando durante um bom tempo o site. Lembro de falar com o Bordone, eu preciso que isso aqui esteja lá em cima, mas isso vai ter que ser a última coisa a ser carregada. Não sei se você lembra disso. A gente conversou sobre isso bastante. E estava surgindo aquele negócio dos post types. Exato. Era no início dos post types. Foi bem no comecinho, porque eu lembro que assim que eu saí da Tangerina, tinha o site do Grupo das Águas, que era o jogo de teatros que tem aqui no Rio. Tem um em São Paulo também. E eu queria ter usado o 3.0 do WordPress e não pude usar porque não estava pronto ainda. Estava no beta ainda. E aí eu falei, pô, como é que vai ser esse? Aí a gente conseguiu fazer o teu já usando o post type, que foi o que fez o pulo do gato para sair de um blog e para qualquer coisa. E ninguém sabia mexer nisso direito. E o Bordão falou assim, não, eu estou aprendendo um negócio aqui. E aí eu comecei a inventar de tudo. Tinha post type para podcast, tinha post type para tudo. A gente começou a usar a tecnologia do jeito que deu. E o site, cara, ficou lindo, maravilhoso e funcional. Isso foi muito maneiro. E nessa época, tu tinha quantos anos? Devia ter 16. 16, 17. Isso, isso que eu ia falar. Eu estava terminando o ensino médio nessa época. e aí foi aí que eu, foi nessa época que eu estava na minha cabeça, que foi a dança na minha cabeça que foi a mais difícil. Meu pai que é matemático. Em faculdade, minha mãe fez ensino normal, enfim, sempre foi professora antes de ser psicóloga. Então ela tinha, quero que você faça faculdade. E aí tinha dança na minha cabeça. E aí? E aí, José? Como é que você vai fazer? E agora, José? E agora, José? Eu tive que decidir. Eu falei assim, pô, eu falei pro meu pai. E com 16 anos é difícil decidir, né? Com pais fazendo pressão. Tu fala, pô, mas você só tem 16 anos, cara. E como é que eu faço pra eles entenderem que que eu tenho uma noção que eu, na realidade, não tinha, mas eu tinha uma sensação de que eu estava fazendo certo. Eu tinha a sensação que dava pra ir longe da forma que eu estava indo. E era a forma que estava funcionando. Você estava com a visão, eu sou professor universitário também e eu, há muito tempo, já não atuo mais. Mas é, só pra gente não ficar mal entendido que eu não estou glamourizando não ter faculdade, tá? Sim. Você estava com a noção do aluno da prática. Ó, o mercado tem isso, eu tenho isso já e a faculdade provavelmente não vai me dar exatamente esse conceito. E você está certo. Porém, quando você faz a universidade, você trabalha a ciência da computação. Você faz a computação como uma ciência, não como a prática, somente a prática de mercado. Então você, naquele momento, você sentiu a necessidade. Preciso da prática de mercado. A faculdade não vai me dar isso. Se naquela época você tivesse a necessidade, não, vou ver, vou seguir o caminho do meu pai, vou seguir o caminho da ciência, eu quero entender a tecnologia como uma ciência e a partir desse conhecimento como ciência eu vou me colocar no trabalho como um cientista de TI. Aí você precisaria da tua faculdade. Mas naquele teu momento, a minha visão, era, ó, eu preciso atender os meus clientes com as coisas do WordPress que eu estou aprendendo. Nenhuma faculdade ia te dar WordPress. Nenhuma. Você não ia entrar, nenhuma faculdade até hoje, você vai entrar e falar assim, não, ó, vamos ter uma aula onde a gente vai aprender um gerenciamento de conteúdo. A gente vai criar sites de forma rápida usando o CMS. Pelo contrário, muitos professores vão dizer, não, se eu te ensinar o WordPress, você não vai aprender tudo o que você precisa. É verdade. Existe um conflito ali dentro de gerações. Então, assim, existe esses dois, toda moeda tem os dois lados, né? Então, existem os dois lados também do mundo acadêmico. O mundo acadêmico, ele é mais científico, mais focado em livros e focado em conceitos e não era o que você precisava naquela época com 16 anos. Isso é fato. E eu fui muito claro quando os meus pais falaram, olha, não vou seguir, eu até tentei fazer. E eles ficaram boladão, né? Foi complicado. Meu pai, ele entendia que eu tinha um caminho e ele entendia que o meu caminho era um caminho real. Minha mãe não tinha a menor noção. Ela falou, cara, não faço a menor ideia. Ele tá mais próximo, a tua carreira tá mais próxima do teu pai do que da tua mãe. Claro, claro. Minha mãe não tinha a menor noção. Mas aí, em seguida, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, saí lá da Tuiú, e fui trabalhar nessa empresa de... Na Quatice, que era uma empresa de mais só software. Não tinha design. Eles... Não era com WordPress. Não, eles não eram WordPress, mas eles tinham todo o jogo de blogs da CondeNest. E eram mil blogs, um negócio desse gênero. E era um mega multi-site. E eles falavam, pô, a gente precisa de uma pessoa boa de WordPress e... Legal. E aí, alguém me indicou, não lembro qual foi o jogo lá, mas eu sei que alguém me indicou e eu fui. E eu falei, olha... Nessa época, tu já ficou em evidência que a gente organizou enquanto tu ia o WordCamp, você foi palestrante do WordCamp. Exato, exato. Você começou a entrar em evidência. Você não lembrava, não. Ele foi palestrante no WordCamp, sim. E depois disso, a partir daí, eu fiz parte... WordCamp, não, perdão. BlogCamp, que era o BlogCamp. E em seguida, os WordCamps começaram a nascer. Por quê? Teve eu e outras pessoas aqui no Rio que participaram muito da comunidade do WordPress. E eu sempre participei em querer organizar e organizei um, dois, aqui no Rio com outras pessoas que fizeram parte da organização. E o que aconteceu nesse jogo todo de participar e não sei o quê? Eu acabei... No final das contas, eu fiz 4x durante quase um ano e aí apareceu uma oportunidade de eu trabalhar num lugar chamado Tri, que eu falei que dos T's era Tangerina, Tuiu, Tri. Eu falei, é uma mistura. E aí... Só trabalha em empresa com T. Isso é filtro de mercado. Devente Calder. Devente Calder. Deu. Aí eu dei uma roubada, mas tudo bem. Mas é bem bem... Pode ser Tribe. Tribe. A Tribe é outra coisa aqui. Aí é outra coisa. Aqui no Brasil tem uma Tribe. Ah, tem ela. Esquece. Aí o que aconteceu? Aí eu cheguei na conclusão que eu comecei a trabalhar, fiz o negócio da Codinast com a Tix. E aí eu peguei uma experiência de servidores ali que tinha que fazer com isso tudo. Você estava entendendo só o software e o servidor só te atendia. Aí você começou a ampliar. O que eu precisava fazer para ter auto-scaling na Amazon, fazer todo esse esquema. E aí é aquele negócio que eu digo para todo mundo. Você começa a aprender as coisas e eu acho que uma das coisas que é importante você entender muito claramente é que você... Não existe um desenvolvedor que só faz uma coisa. Não existe isso. O cara que só faz uma coisa ele tem um problema para se posicionar no mercado. Claro que você tem que saber muito bem uma coisa que a tua empresa vai querer. agora se você se posiciona no mercado como uma pessoa que entende as tecnologias que estão em volta do que você está fazendo você tem uma capacidade de administração do que precisa para fazer aquilo direito muito diferente. E aí daí eu fui trabalhar em uma empresa na TRI fazendo mais a parte de servidores e de certa forma liderando a equipe deles de Wordpress que tinham três ou quatro pessoas ali bem juniors e um pouco mais de dois anos depois disso eu recebi eu comecei a aplicar para empresas fora do Brasil. Ah, isso que eu ia perguntar. Você começou a achar a virada. Como que foi a tua virada do estou trabalhando para empresas no Brasil e vou começar a trabalhar vou tentar por que você se interessou em aplicar para vagas no exterior? Eu sempre quis trabalhar para fora do país não necessariamente sair do Brasil. Isso foi uma coisa que amigos meus de infância sempre me deram errado. Eu nunca quis necessariamente sair do Brasil não era vou sair vou morar lá fora. Esse era um dos caminhos e um dos caminhos que eu podia fazer. O que eu acabei descobrindo foi que existia uma necessidade muito grande de eu entender o idioma o inglês que eu falei aqui antes e saber que existem uma diferença muito grande do que eles pedem lá e do que a gente pede aqui. E aí eu falei bom, vou chegar num ponto aqui vou chegar num nível de senioridade que eu sei que eu me garanto e vou aplicar lá para fora. E aí comecei a aplicar para algumas empresas de WordPress que faziam plugins que era o que eu queria eu não queria trabalhar em agência eu sempre tive isso na minha mente eu não quero trabalhar em agência. Você já tinha trabalhando muito em agência é muito estressante não era nem um estresse é que eu sabia que com agência eu ia estar sempre focando mais no front-end que é a parte que é mais complicada das agências. Isso é lendo engano porque quando eu fui trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos eu descobri que na Modern Tribe que não foi a primeira empresa foi a segunda empresa nos Estados Unidos que eu trabalhei nos Estados Unidos internacional e o que aconteceu foi o seguinte eu percebi que tem muito back-end em tudo isso só que você não vê nada disso e na minha cabeça eu não quero nada de agência fui trabalhar para uma empresa chamada Meio Poet que na época chamava o Exigia Newsletter que mudou o nome para Meio Poet logo depois que eu entrei eu trabalhei com eles um pouco mais de um pouco menos de um ano e aí acabei sendo demitido por eles porque eu era muito crítico de como o software estava escrito e um dos donos não conseguia absorver a crítica e eu não tinha capacidade de lidar com pessoas e aquele negócio que a gente conversou eu não tinha a nuance para falar vou falar mesmo vou abrir minha boca é do jovem você não filtrava você não carrega o cara que não entende como é que o jogo tem que ser jogado se quiser me mandar embora manda você está ao seguro de si qualquer coisa me manda embora e mandou e eu sabia que eles iam me mandar embora uns três meses depois mas eles foram mais rápidos eles me mandaram porque um dos donos que tinha uma porcentagem grande na empresa falou olha só não gosto desse cara manda ele embora e um dos outros falou assim cara não queria te mandar embora mas minha mão está ele combinou com eles tem mais 50% e eles falaram esse cara aqui não pode ficar mas isso é a experiência você aprende eu aprendi eu sei trabalhar com isso mas eu tenho que ter tato eu tenho que saber o jeito de falar a vida é assim cara é não exatamente é outro esquema o cara aprende que tem que as coisas são que você tem que aprender que nem todo mundo que está estressado contigo que está em uma oposição a você a oposição não é com não é uma coisa pessoal às vezes ela não está a pessoa não te entendeu a pessoa não não está num bom momento às vezes não está num bom momento está numa situação onde existe muito estresse e entre outras coisas é só a experiência que vai te dar isso é XP de jogo de cintura exatamente exato para você ser um profissional de sucesso tem que ter jogo de cintura tem que ter ah eu sou técnico pra caraca meu código é o melhor esse código da empresa aqui no lixo de código que a gente está produzindo aí tu fala é isso é isso calma queridão e se você nesse momento está fazendo não mas eu sou o cara que eu abro a boca e falo mesmo deixa passar 10 anos e vê se essa tua frase não faz menos sentido ou você vai ficar estagnado é ou você vai tomar muita porrada na cabeça e se Deus quiser tu vai aprender o que vai acontecer é o seguinte isso eu digo pra todo mundo com muita clareza é você vai toda vez que você tiver esse tipo de briga você para um segundo senta sem tela na tua frente pensa no que você quer falar e pensa como é que isso vai soar pra outra pessoa que não tem a menor noção do contexto que eu tenho disso tudo você consegue explicar isso sem você criar uma briga desnecessária às vezes a briga é necessária não é sempre que a briga é desnecessária mas você precisa comprar essa briga nesse momento você pode comprar você precisa comprar todas as brigas que vão aparecer na tua vida é complicado isso é a idade vai trazendo a maturidade às vezes a gente fala de briga mas assim se você tiver jogo de cintura às vezes nem vira uma briga não uma discussão de ideias seria o ideal vou dar um exemplo quando eu comecei a falar de podcast o Guanabara queria distância do podcast eu fui aos poucos tipo olha a gente de momento nem brigou eu vou te falar acho que o Guanabara é uma das pessoas que trabalhou comigo eu acho que é a única pessoa que eu nunca briguei a gente nunca brigou a gente nunca brigou é verdade e a gente teve já discussões de discordar mas sempre foi num nível de respeito a gente discorde a minha opinião é essa a tua opinião é aquela a gente entende e depois a gente processa mas é um a gente processa é ótimo vou te processar processa as informações mas por que que eu acho que eu quando conheci o Guanabara já era uma pessoa mais madura eu já tinha brigado com muita gente que eu gostava e eu depois você entende os valores daquela pessoa e fala não eu não posso entrar às vezes tem opiniões que eu falo olha essa pessoa aqui o Guanabara fala não gosto disso que ele promete isso promete aquilo e eu tento entender a visão dele muitas vezes eu me convenço da visão dele como eu sei que muitas vezes também eu acabo também muda a minha é esse jogo de cintura então se você consegue chegar num estágio em que você trabalha com as pessoas que você gosta e você consegue não brigar e que você consegue ter discussões de alto nível aí não é mais briga ser uma discussão de alto nível e é aí que o profissional se destaca isso é maneiro mesmo eu vou dizer uma coisa isso é muito importante porque aí quando eu comecei a trabalhar pra fora foi meu pote aí peguei um um trampo eu vou jogar e fazer esse loop aqui pra gente voltar nesse ponto que é o seguinte quando eu trabalhei na meu pote não tinha code review e era o que eu queria eu queria sempre que tivesse foi feito o código por request que é pra fazer todo o loop de feedback quase toda a comunidade hoje é assim é exatamente na época eu queria que se fosse assim e eles falavam não a gente não quer a gente quer velocidade beleza e aí na Modern Tribe quando eu entrei não era assim mas aí entrou dois caras que eu vou citar os nomes aqui vocês vão escutar isso provavelmente não estou em português mas o Zach e o Matt foram duas pessoas que foram essenciais na minha carreira porque o Matt foi um cara que ele é o meu gerente até hoje ele entrou na empresa seis meses depois que eu e até hoje estamos os três lá desde então e o Zach é um cara ele foi um programador mas ele é mais do negócio ele é o general manager do Events Calendar e de uma boa parte do Stella WP dentro da Liquid Web e o Matt ele é o diretor Senior Director of Engineering que é o diretor de engenharia e ele ele é meu direct manager e ele sempre ele foi um cara que me ensinou muito muito dessa parte dos soft skills ele falou cara eu não tenho muito o teu skill o hard skill é bom é tranquilo você está crescendo você tem que melhorar isso aqui tem que fazer isso aqui tem que botar mais testes no teu código mas isso eu sei tudo que você está fazendo e com o tempo isso tudo vai chegar o soft skill que você tem que melhorar isso aqui isso aqui a gente foi é porque você começou tecnicamente com 13 anos 12, 13 anos não tem como com 12, 13 anos você ter essa sensação da empatia se colocar será que eu estou me comunicando bem com a pessoa um garoto de 12, 13 anos está nem aí para isso você passou pela tua adolescência a fase da revolta foi trabalhando então não teve como eu estou toda a energia para trabalhar é isso e o que eu vou dizer para todo mundo é o seguinte se você é um cara que está com 16, 14, 18 anos 20 às vezes está começando a tua carreira está pensando no que você quer fazer não se decidiu ainda uma das coisas que eu digo é cara código não é para todo mundo e isso tem que ser tem que ser entendido por mais que você goste de jogar você goste de ver o Minecraft você goste de ver a galera jogando e quer fazer por exemplo toda a comunidade de gaming software é uma é assim é cutthroat é uma parada que assim os caras são é muito complicado entrar nessa área e eu no começo eu queria entrar nessas empresas e eu percebi que não era para mim e uma das coisas que eu falo foi o seguinte todo mundo todo mundo que aprende que quer aprender assim a questão eu quero trabalhar com programação entenda que não é para todo mundo e saiba sentir quando é para você e quando não é vão ter áreas que você vai gostar mais e vão ter áreas que você vai gostar menos tente se aproximar das áreas que você tem mais empatia e enfatia enfatia afinidade afinidade é porque em inglês é empatia o que vai acontecer é o seguinte eu digo com todas as letras quando você gosta de uma coisa você faz melhor sim lógico então se você gosta mais do front-end do react do javascript do html dessa parte mais visual cara pula tem todo mundo você gosta mais do back-end vai você gosta mais de servidor tem lá tem o dinex tem toda uma coisa de estrutura você gosta dos dois fica nos dois exatamente e aquela coisa você tem que e aos pouquinhos eu fui galgando essa experiência e hoje estou como gerente de uma equipe e um das maiores coisas que eu estou fazendo sempre todos os dias é lidando com as pessoas tem ego as pessoas tem problemas as pessoas tem dificuldades que você tem que saber lidar e tem que saber e uma das coisas e a gente acha que é difícil lidar com código o código está lá paradinho não está fazendo nada só aparece uns bugs de vez em quando de vez em quando vira um cacho de banana mas está tranquilo a gente resolve a gente dá um jeito o problema é o seguinte é quando a pessoa tem um code view de mil linhas para resolver para ler e entender e te dar um feedback as pessoas tem gente que fala assim isso aqui não está legal não eu preciso demais eu preciso que você saiba ser eloquente no que você está dizendo você tem que explicar o porquê que você não gosta disso às vezes eu me pego sendo super curto e que eu sou uma pessoa extremamente vamos dizer assim lógica nas coisas que eu gosto das coisas sendo bem claras e lógicas o americano também é bem assim o americano é mais direto ao ponto que beira a grosseria mas a gente sabe que não é grosseria não é sendo grosseria é sendo direto isso é uma coisa que eu amo todo mundo eu morando lá as pessoas falam o americano é isso o americano é isso cara olha só você quando você aprende o idioma você percebe que é por causa do idioma às vezes você está lá falando você tem conversas e piadas que você não está pegando então você está achando que a coisa está indo para um outro lugar e não é e não é não é necessariamente assim eu converso lá super bem tenho amigos lá que não fico sabe com essa sensação de que estou sozinho e uma coisa que eu vou dizer com todas as letras eu gosto muito de trabalhar para uma empresa americana por uma coisa existe uma coisa que ninguém vai te pedir para fazer as coisas de uma forma que vai ser que é uma coisa que eu sempre senti uma questão muito complicada aqui foi que às vezes a coisa vai para o lado pessoal muito rápido as pessoas aí você vira o meu amigo então parceiro de trabalho a coisa solta descola um pouco do profissional e eu nunca gostei disso eu sempre achei muito às vezes acaba ficando complicado você fica com uma relação que às vezes claro tem o Matt e o Zé que são meus amigos hoje mas na hora que tem que ser profissional ele fala para mim olha só você está fazendo cagada aqui se teu gerente vai puxar a orelha resolve eu li uma história ajuda a te ajudar de um CEO de uma empresa grande que ele deixava um cabide do lado de fora da sala aí alguém entrou e perguntou por que tem esse cabide esse cabide é para lembrar as pessoas que eu sou o CEO dessa empresa quando eu entro aqui nessa sala eu deixo meu coração pendurado lá fora e aqui dentro eu tomo as decisões na razão quando eu volto para casa quando eu estou saindo eu pego meu coração de volta então aqui é é business é um negócio eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura do jeitinho e esse jeitinho ele pode tender para amizade para o ciúme para dizer que vai fazer uma coisa e não vai fazer e o americano o brasileiro tem uma certa dificuldade de dizer não exato eu te faço um convite aí você não quer ir você vai dizer não eu estou vendo aqui um horário vamos combinar isso e tal e daí você não fala mais nada você some e não dá resposta estou americano se você fizer um convite para ele vai rolar isso não vou poder nesse dia eu não posso e se ele puder ele vai ou não vai acabou não tem isso é o jeitinho brasileiro que atrapalha a gringa então quando você for lá para fora tem que ser lógico e esse jeitinho é o que atrapalha muito o brasileiro e aquela coisa e com todas as letras você saber onde que tem o jeitinho que vai te dar milhões de coisas boas que você vai poder saber resolver problemas mais complicados sem ter que jogo de cintura jogo de cintura agora você tem que saber quando que isso faz mal para você eu vi inúmeros brasileiros não só na minha empresa em outras empresas sendo demitidos por causa disso porque acha que quando você tomou um feedback que era olha só você tem que melhorar isso aqui não vai ser olha melhor ou você vai ser demitido não ele está te falando se você não melhorar você vai ser demitido ele não está dizendo a segunda parte ele não está dizendo a segunda parte a segunda parte está implícita você tem que entender isso e isso é uma parte complicada a vida é assim as pessoas não entendem que aqui no Brasil as pessoas quando elas não gostam do que você vai fazer o que você está fazendo elas vão falar se você continuar com isso você vai sair porque tem o pessoal a pessoa está tentando te dar um está sendo pessoal com você lá a pessoa vai falar olha só claramente a gente não está gostando do que você está fazendo aqui e você tem que melhorar e bom aí daqui a duas semanas o cara vai dizer olha só a gente está te colocando o PIP que é o Performance Program Program que você vai ter três semanas aí para melhorar senão você vai vazar e aí vai ser bem claro aí você vai dizer o que aconteceu? de onde veio isso? três meses atrás que você tem que melhorar isso só que eles estavam sendo porra você podia melhorar isso aqui sendo polite muito claro mas estava claro the writing was on the wall é aquela coisa que está escrito na parede está escrito sabe você tem que prestar atenção tem que ter a sensação dessa parada tem que ter essa sensação mas assim the writing is on the wall é isso? the writing is on the wall the writing is on the wall deixa eu te perguntar vou ler então a primeira vaga que você se colocou à disposição você já saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos? não, não a minha ida para os Estados Unidos foi mais por causa da minha esposa entendi porque eu eu não fiz a ida para os Estados Unidos a partir do trabalho aí eu me apaixonei por uma americana que veio aqui a trabalho e aí a gente se casou aqui e aí a gente ela veio para o Brasil veio a trabalho a trabalho você se conheceu aqui nos conhecemos aqui caralho ela fez três anos de ida e vinda porra, trabalho assim vou dizer ela ia e vinha por conta do trabalho dela não, não ela vinha para vir e aí eu falo que porra, eu vou dizer assim complicado ali ela demonstrou uma coisa que eu não tinha visto em nenhum outro relacionamento que eu tive então eu falei cara, essa é a pessoa que eu quero ficar na minha vida então eu fui muito claro nessas coisas com ela e a gente e ela falou olha, eu quero a gente quer estar contigo e a gente aí e ela é programadora também não, ela não é programadora ela fez ela entende programação claro mas fez suporte na automática durante muito tempo e aí ela foi fazer parte do 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 registrar do do domínio do 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 domínio e tem um monte de outras coisas que ela fez dentro da empresa ela fala muito os idiomas então ela fez a parte de localização ela trabalhou como líder de equipe uma época trabalhou como hiring durante muito tempo e foi aí que eu conheci ela foi no quando ela estava em hiring dentro da Automédica. Ela veio aqui para contratar vários brasileiros e eu fui meio que o Cicerone dela na... Você foi contratado por ela. Ele era especializado em onde... Ele era especializado por ela. Exato. E aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, eu era a única pessoa que não tinha nenhum conflito de interesses. Sim. Porque eu não tinha nenhum interesse em entrar na empresa. Então eu fui, na época eu tinha o melhor inglês das pessoas que estavam aqui em volta, e eu fui, levei ela e a líder de equipe que ela tinha na época. Fez o Rio, fez São Paulo. E aí, entre outras coisas, a gente começou um relacionamento, fez um relacionamento à distância durante um tempo e aí nos casamos. Ela fez três anos aqui, ida e vinda. E aí ela falou, chega, vamos morar nos Estados Unidos. Eu apliquei para o meu visto. Entendi. E aí hoje tem a cidadania. Depois de cinco anos lá, já estou com a cidadania. Mas não teve nada a ver com o trabalho. Mas hoje, eu digo com todas as letras, se você tiver a oportunidade e você tiver... Agora eu vou dizer com todas as letras. Olha só. Não é fácil. Burocracia é um negócio difícil, cansativo e que vai sugar a tua alma. Então, se você está na disposição de fazer, comece a trabalhar remoto primeiro. Entende como é que é a cultura, se você vai curtir, se você está na vontade de ser uma pessoa que vai eventualmente ir lá para fora. E você vai ver que quando você tiver experiência, você vai ter empresas onde vão te dar a oportunidade de vir trabalhar lá. E aí você consegue galgar uns pouquinhos remoto e depois você fala, olha, estou querendo ir, vou achar uma empresa que vai bancar a minha ida. E não espere o processo ser fácil. O processo não é fácil. E infelizmente, como você viu o Twitter com toda a Cristina Lomansky, as pessoas que ficaram lá foram as pessoas que não podiam sair, porque elas estavam presas num visto. Sim. E isso é uma questão muito complicada, assim, de como que a coisa funciona, sabe? E eu não estou criticando, não. Estou falando que faz parte do jogo lá. Você tem que estar disposto a passar por isso. Você tem que estar disposto. E é aquela coisa, não é só flores, não é só flores. Agora, toda a questão de... E eu tenho... Tipo, a minha esposa é que é o mestre da... Ela é a mestre da burocracia. Ela que resolveu toda a... Eu não toquei a mão. Eu só falei, ó, documento está aqui, e ela resolveu tudo. Ela é um gênio nisso. Não tenho como... Eu não tenho como... Você não faria melhor você sozinho. Não, eu faria. Eu não faria. Eu não conseguia. Não chega nem perto. Não chega nem perto. Mas, com todas as letras, eu digo, a coisa que é mais importante para a pessoa que quer ter uma carreira fora do Brasil é saber o inglês, entender que a cultura é diferente, e saber... Saber o... Know your craft, que é... Sabe o que você está fazendo e se garante no seu taco. Assim, de uma forma muito honesta, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo, e aí você foca no teu inglês, e nas tuas relações para você entender que a cultura é diferente e que você precisa tratar as pessoas um pouco diferente. Muito show. Sensacional. Muito show. Então é isso, meu querido. Bordone, muito obrigado. A gente está muito feliz de receber você aqui, de verdade, tantos anos depois. O Bordone, ele fez parte da minha história, de verdade, fez parte da história do Cauê, e é muito legal receber ele aqui depois de tantos anos, porque é muito legal quando eu conheci um menino de 14 anos e hoje eu estou falando com um homem de 30 anos que venceu. e parabéns por tudo isso. Muito obrigado. A gente ainda vai fazer muita coisa, a gente ainda vai ouvir a história do Bordone ainda, que há 30 anos, ainda está na... É, ainda tem mais coisa. Tem muita coisa para fazer. Estou super feliz de estar aqui, assim, é muito bom. Pô, por causa do Covid e tal, vim no Brasil, fazia... Há quanto tempo você não está vendo? Primeira vez, desde que eu saí. Eu não pude vir, porque no caso do Covid, filho, toda a parte de visto, isso é muito complicado, eu não queria ficar preso aqui. Imagina que eu saio dos Estados Unidos no meu green card. Vai voltar não. E eles falam assim, não, está fechado por causa do Covid, isso eu não volto. E aí no meio da minha aplicação de visto, como é que eu faço? Você não pode fazer isso. Verdade. E aí eu fiquei lá, foram quase 5 anos, eu ia fazer 5 anos agora em maio do ano que vem. E aí, agora vim aqui, passar um tempo aqui. Que bom que a gente deu a sorte de estar começando. Quando a gente planejou o Bordônia, planejou o podcast. Planejou o Bordônia é ótimo. Não, porque quando eu planejei o podcast, eu falei, cara, eu queria trazer o Bordônia. Sim, falou. Falei, eu conversei com ele. Eu queria até que ele estivesse no nosso evento, sei que ele não vai estar no Brasil, pelo menos a princípio, senão ele estaria lá com a gente no presencial também. Mas, cara. E aí, é o que eu digo lá para todo mundo e falo diretamente para você aqui. Espero, sinceramente, que depois dessa horinha, hora e pouquinho que a gente conversou aqui, você não saia com a mesma cabeça que você entrou há uma hora atrás. Você saia tendo aprendido alguma coisa, tenha absorvido alguma experiência que a gente trocou aqui, principalmente que o Bordônia expôs aí. E esse é o objetivo do nosso podcast. Então, assim, sempre que você parar para pensar assim, sai um novo episódio do podcast. Poxa, Gustavo Bordônia, nunca ouvi falar. Vamos ver o que esse cara tem. Eu não conheço ele, mas eu quero conhecer. Eu não sei as experiências dele, mas eu quero conhecer. Então, essa é a ideia do Experience. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, porque a gente está gostando para cacete de fazer, né, Clem? Está bom prazer, né? Está muito legal. Muito show. Prazer estar aqui. Viver disso agora. É, acho que eu vou... Acabou. Não, mentira. Vou continuar com aulas também, porque complementa. É isso. Você precisa do hard skills e soft skills. Soft skills vem para cá, hard skills vai para as aulas. Beleza? Então é isso, até o próximo episódio com mais um convidado e mais um bando de experiência aí para a gente trocar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri